É o ícone. É tu, brother. Oi, brother. E aí, véi? Vamos dançar. Não, vai sério. Nós dois sempre dançamos mais da hora. Pera, eu vou chegar perto. Não, pô. Não, pode chegar perto. Não dá pra chegar perto. Não chega perto e ela auto-ataca, pô. Aí, olha isso. Já era de gê... É nóis. Tipo, é punk com dubstep. É. Style. Ué, você tá voando? Agora que eu fui me ligar. Dança voando, né? Porque aí fica voando todo. Vai, volta aí. Falou. Beijo. Jean, por que você não me deixa quieto, velho? Não tá em você, não, mano. Tô nos minions, pô. É que realmente tava nos minions. Não fiz nada contigo. Tava brigando perto de mim. Eu pensei que você tava querendo... Ah lá, tá no minion, pô. Me estrupar. Foi ótimo, velho. Foi ótimo. Ai, 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 ai. Sai, Leandro. Que foi? Não, não. Ai, Leandro. Que? Rolou. Tem um monte de Leandro, velho. Pera aí. Eita, poxa. Um buraco aqui, velho. Um buraco aí. Parece que é um nada. Tá arrumando as vezes. Um buraco aqui no chão. Ai, que que eu fiz, velho? Eu comei errado. Foi errado. Pega, eu faço o quê? Foi o melhor. Do nada. Foi errado. Errado. Foi em pausa também. Você soltou o quê? Tá me ferindo. Se cura. Daqui a algum tempinho você já pega nível 6. Aí quem me ferra sou eu. Eu tomando seu cu. Eu não. Eita, poxa. Ô, Jean. Sacanais, hein, velho. Eu já ia falar com o Persicode. Tá me demorando pra sair. Flash pra dar dano. O famoso Flash pra dar dano. Flash pra dar dano. Flash pra dar dano. Que bosta. Com bem errados de nome. Tá apertando W antes. Ae, Lec. Viva. Ó. Ó, vem falar. Ah, velho. Ô, Jean. Você tirou minha honra falando que foi lag, velho. Eu vou falar o quê? Eu não consigo nem clicar pra faltar pra torre. O cara fala... Eu cliquei pra faltar 3 segundos, bagulho. Foda-se. 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 Ouviu, crianças? Escutem isso de pessoas que jogam com a mão. Quando você morre, por causa da sua internet, é culpa de seu c**, sei lá. Por quê? Mas tu é essa pessoa. A culpa é sua. Não é de sua amiga. Então... Exatamente. Pare de dar reis. Aí fica xingando. O Otário, você é um lixo. Não, mano. Você é um lixo. Olha a net antes de jogar. Como é que você vai adivinhar que vai cair? O meu destino está certo. Ai! Ai, Jean! O cara até flechou. Eu pensei que ele ia tacar a Innite de novo. O cara! Desculpa! Jesus está aí, velho. Faz só isso, hein. O cara flechou e o Mitsungu, tá ligado? Eu assustei véi, pensei que você ia tacar Ignite de novo ali Tô base já, foda-se Uai Uai Que uai, o que é? Trevou aqui, trevou não, travou, trevou 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 Trevou, trevoso Trevou Minha bot, hein Ah, você pensa até que hora que a gente já tá aqui, velho Sai, deixa eu ver Dá a ver, irmão Mas eu me ei Ah, o que pariu, Leandro? Nossa, velho Eu já tava aqui no meu cu, velho Eu tava embaixo da torre, velho, foi mal Ele tava me pressionando Foi aquela hora que trevou aqui, aí ele foi pra ir Vai dar porra Esses bichos coréia assim, de negro, é complicado, velho Os bichos nunca tiveram o poder Já me de negro ainda É, os bichos nunca tiveram o poder do negro Aí, pega um coréia Ele tá indo no mid, tá ligado? E o preto tá base Exatamente Quem tá indo no mid? Quem tá indo? Ele tá tudo ardado Me procura, me acha aqui no mid, trouxa Me acha aqui no mid, aqui Me pinga aí Eu tô base Eita porra, caiu Eita porra Ô, Gena Oi Ô, velho Seu filho da puta Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Pô, cês são cegos Nossa, cês cê é cego, seu merda Eu vou pegar o Bruno pro cara Eu preciso da imagem, mano Acertei Acertei o quê? Acertei o quê? Toma aí Toma aí Toma aí O outro morreu ali já Vem, vem, velho Vem A gente mata ainda, ó Olha só, velho Se fodeu Como a porra acertou Ah, é Negão Eita porra Ah, velho, isso é mentira Aí, trouxa Aí, trouxa Sacanagem Não te prendeu? Se tivesse prendido eu tinha conseguido dar mais dano Cagado, hein? Ô, Leandro, cê não tem mapa não? Que desgraçado Vem, porra Vem, porra Eu tô aqui, ó Olha o lane Vem, velho Que que tu tá reclamando? Que que tu tá fazendo o quê aí? Toma aí, prende alguém aí, mano Cê tem uma porra de uma skin que prende os outros, velho Ah, velho Vem, vem Vem, porra Olha o meu café, mano Eu tô morrendo, velho Chega aqui Aê, caralho Genteira Morri Ué Ué Esse flash pra... de frente pra parede, tá ligado? Ah, é, então, né? É a estratégia 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 O Leandro, realmente, ele não tem mapa, tá ligado? Ele não anda Olha Onde o cara tá, velho? Ué, velho Tô farmando, velho É Não, não quero não, obrigado Calma, Gé Toma, Gé Toma Aê, ô Aê, ô Caralho É Porra Caralho Porra Agora Ai Nossa, nossa, velho Nossa Bicho Não, vai escapar não É assim que funciona F*** F*** Ô, Leandro, não tem mapa, velho Leandro Não tem mapa F*** 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 E esse Bench, Leandro? Mano F*** F*** O f*** F*** Não tem mapa F*** 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 Aqui, velho! Aí! Lucas! Ele já usou em 20! Ele já acertou em 20! Leva tudo aí! Leva aí, velho! Leva logo aí! Eu quero ter esse esmermo nessa mulher, velho! Dá GG, cacete! Não, não! Dá GG, dá GG! Ô, Lucão! Tá lá, velho! Tá lá, velho! Vou dar GG! Sai, Rainha! Sai daí, Rainha! Sai daí! Dá GG, cacete! Que mentira, velho! Ufa, quase mata aí dentro! Aê! Nunca fiquei tão feliz que eu ganhei na minha vida! Opa, Rainha! Opa! Falou pra vocês aí! Beijo na bunda! Falou, cara! Vai lá! Que é um bom amor! Obrigado! Valeu!